E aí galera, beleza? Aqui é a Pezenar, estamos de volta com Darkest Dungeon 2, estamos de volta com a montanha. Pela primeira vez nós vamos chegar na montanha, o que quer que seja a montanha, parece que é tipo a fase, o pedaço final dessa fase, que a gente nunca conseguiu chegar. Conseguimos dessa vez, temos quatro relacionamentos pra gente ver, eu acho que os relacionamentos pioraram muito, a gente tinha uns bônus excelentes na aventura anterior, acho que a gente vai perder muito disso, então vamos descobrir isso agora, se você gosta desse tipo de game, meu amigo, já chega largando aquele aduque no like, se inscreve no canal, assina o sininho, compartilha, etc, e vamos que vamos. Primeiro, primeiro relacionamento de inveja, olha a merda, se ele usar isso, ela fica com mais um de estresse, se ela usar isso, ele fica com mais um de estresse, olha o problema, vocês, amor, continua o amor, continua o amor, mas eu não uso explosão de metralha, vou ter que mudar isso, vou ter que mudar a habilidade, pra poder dar cura pra ela. Continua com esperança, beleza, isso é bom, o absinto melhora ela, isso aqui melhora ela, tá bom. Inveja também, meu Deus, esse cara é invejoso, hein, o cara causando problemas aqui, vamos ter problemas, não vai ser fácil isso, vamos mudar o negócio aqui, a montanha, uma neve sinistra rolando, quanto que temos aqui, cem, vamos ver aqui, meus amigos, vamos mudar a habilidade do Dismas, vamos mudar a habilidade do Dismas, pra botar a explosão de metralha, pra curar a Audrey, a gente tira o tiro de pistola, que acerta lá atrás, paciência, pra botar isso pra poder curar ela, que seja, vamo lá, vamo ver o que que rola. Aqui o que que atropela a essa essa nevezinha mesmo. Já deu uma curada nele de leve aqui. Pô, não tem nem mapa na montanha. Não tem nem mapa, curou mais, tá bom. O que que é isso? Tão chegando a alguma coisa aqui, ó. Ingresso ao esquecimento. Cultistas, vamo. Esperança, amor. A melhor coisa é melhorar esses aqui, ó. Todo mundo vai gostar de você, tá bom. Vambora. Todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar empolgado. De novo esse bichão. A gente já sabe que a parada é a pancada nele. Não preciso curar ela. Eu posso simplesmente... Vou causar um de estresse na Paracelsus, mas vou gastar... Vou tomar... Vai dar mais dano, velho. A gente precisa gastar... A gente precisa dar dano. Não tem jeito. Cara, picareta na cara. Pra 5x9. Vou adagas reluzentes. 4x6 nos dois. 4x6 nos dois. 4x6 nos dois. Sacanagem. De 4x6 a gente pegou 4 nos dois. Primeira trombeta. Calma. Bate nele. Nós estamos dando o dano baixo. Estamos sempre dando o dano mais baixo possível. 4x6. Infecção. Agora sim. Que isso? Ele bate e se devolve. Explosão de metralha. Cura quem? A Audrey. Que tomou um certo dano. Vou tirar aqui uma roupa. Que vai bolar a sarrar, mas vai dar muito dano. Melhor. Acorda isso tudo. Execução. 5x9. Vou aqui. 2x5 e a chance de infeccionar. Infecciona esse. Vamos destruir esse bagulho? Com certeza. Chuva de magnésio. Olha que maravilha. Cara, essa chuva de magnésio é a estratégia, meu irmão. Que diferença. Agora que a gente tem isso. Isso, está regenerando. Mas está tomando dano também. Também não está essa... Essa brastemp, não. Dá nos dois. Que tu cura a Audrey. Bravo! Adicionou uma defesinha ali. Não tem problema. Pau nele. Curindo de vida. Desarmonia. 3x1 turno. Esse morre. Então dá lá no segundo. Inclusive ele tem proteção. Não tem. Não importa. Toma na cara. E você, querido? É aqui mesmo. Golpe fatal. Mata esse. Vai morrer. Golpe fatal. Foi fácil. Essa montanha vai ser fácil. É ruim, meu irmão. Duvido. Mas vamos. Mas vamos. Estamos bem. Estamos bem. Começamos bem. Esse mascote põe mais 10% de chance de relacionamento positivo. Ajudou demais, cara. Esse é bom. Esse é realmente um excelente mascote. Agora, acho que a gente está chegando meio que em um lugar meio tenso, hein? Portão do pesadelo foi revelado. Eu só encontrar a nimilidade e a nimilidade. Tá maluco, parceiro. Ih, cara. O que é isso? Chegamos no boss. Não podemos curar. Tudo bem. Nesse momento, não quero curar nada. Vamos ver aqui. Trava do arrependimento. Cadeado do desgaste. Trinco da lamentação. Grilhão do desespero. Algum tem imunidade. Tem imunidade a movimento. Nenhum pode ser movido. Mas todos podem tomar determinados danos aqui até com tranquilidade. Então, 3x5. 3x5 em dois caras. 4x6. Não, mas eu não quero que as pessoas fiquem estressadas já, não. Ele pode sangrar? Não, o sangramento é baixo. A chance de sangrar é baixa. Pronto. Demos um belíssimo dano. Demos um belíssimo dano. Desengajar, não. Não quero estresse em ninguém. Eu quero dar um dano. Então, vamos ler. 14, parceiro. Assim, sim. Esse aqui toma dano. Tem a chance de ser infectado alto. Boa. Você. 4x6. É, meu irmão, acho que eu vou nesse. Crítico de 9. Eitação incapacitante. Por enquanto, está tranquilo. Medo paralisante. Também, por enquanto, está tranquilo. Ai, agora esse crítico aqui eu não gostei não. Tomou ainda dano de estresse. Falha cerebral. Ai, 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 ai. Nananana. Não, peraí. Vamos usar alguma coisa. Não, desespero. Privação da razão. Não pode usar de idade ou itens de cura de estresse. Tudo bem. Mas eu posso usar uma pomada de cura. E além da pomada de cura, eu posso usar a explosão de metralha. 4x4. Você. 11. O que a gente faz? Aumentar essa infecção. 12 por 3 turnos. Está bonito. Putz, ela não consegue atacar. Resistência. Angustia. Angustia avassaladora. Quero matar esse. Tem 9 de vida. Eu não vou conseguir matar com uma só. Só se eu der crítico. Eu sei. Está resistindo bem aqui a parada. Privação do alcance. Não pode habilidade à distância. Tudo bem. Isso é veia aberta. Corpo fatal. Putz, mas curou geral. Ah, então não adianta você dar tiro em mais de um, cara. Porque eles vão curar. Tem que focar só em um. Eles vão curar. Claramente eles vão curar um ao outro. Então tem que bater só nesse agora. Não importa mais nada. Resistência a sangramento. Não faz diferença. Não faz diferença. Eu vou mover só para não... Para não dizer que a gente não fez nada e tomar estresse. Porque tomar estresse aqui vai ser o pior momento. Ai, 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 ai. Doeu agora. Agora doeu. Errou. Ótimo. Mata isso. Invação da razão. Errou, errou, errou. O que você... Tira a queima-roupa. Tira a queima-roupa. Golpe fatal. Mas tu entrou em colapso porque a gente está matando os outros, cara. A gente está conseguindo. Não entra em colapso, não, fia. Não entra em colapso, não. Batei. Tem que curar ela. Cura ela. Peraí, o que é isso? Não, a gente não está sangrando. Não tem nada de sangrar aqui. Aqui é só na cabeça mesmo. É dano e cabeça. Dano e estresse. Putz, você não cura porque você... Ainda está com mais de 33%. Pode ser isso aqui. Infecção. Tá bom. Velo paralisando. Nossa. Nossa. Vivação do alcance. Não tem problema. Cura ela, que está mais ferrada. Bem aberta. Determinação do Dismore também. Ah, os caras só colapsam, velho. Não, velho. Aí não dá. Bom, 4 por 2 turnos dá 8. 4 por 3 turnos dá 2. São 20 de dano. Se eu usar o caso à morte. 20 de dano. 20 de dano. E você não tem o que fazer aqui. Porque você só atira a distância. Ah, meu Deus. Vem pra frente. Portas da morte. Da Paracelsus. Não, não mata não. Não mata não. Não mata não. Deixa ela poder se curar. Deixa ela poder se curar. Tira aqui, Marroco. Tá bonito. Só sobrou um. Você. Copo fatal. Porra, pior que não tem nada disso aqui, cara. Era só cura. Se eu soubesse, a próxima vez que a gente chegar aqui é só item de cura. Inverte postura. Crítico. Não mata não. Paracelsus. Não mata não, Paracelsus. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Não mata não. Não mata não. Avanço do duelista. Não, isso aqui. Não, isso aqui cura a Audrey. Mais pela cura do que pelo dano. Vai te curar? Vai. Então vamos. Abissinto. Quero passar dessa fase. Não é possível. Vamos. Oito. Oxê. Se auto-secure a si mesma. Isso. Angústia avassaladora. De novo isso, parceiro. Velocidade. Tu é a primeira. É picareta na cara do bicho. 25 de vida. Bota pra sangrar. Bota pra sangrar. Deu menos dano. Deu menos dano. Portas da morte. Deu porta... Cara, depois de matar isso tudo a gente ainda vai ter que enfrentar isso, né? A gente ainda vai ter que enfrentar isso, velho. Claramente. Claramente. Agora a gente vai pegar isso. Ou não. Completamos. Negação. Grilhões destruídos. Aí, galera. Só vamos. Olha. Olha isso. 71. Caralho. Vamos, time. Agora sim. Agora sim. Anotou em sangue. Enagincamente. ...ão para providência ou happenstance... ... Sayingmos... ...conhecemos a marca... ... de alguma arma estranha... ... que invocamos o mundo. Reflexada em culturas predate... ... do mundo. A semicircle... ...gurrando cinco pontos de poder. Um símbolo escondido profundo na iconografia de todo o Império Anciente. O Coroia de Aço. Enigmático e ubiquitoso. Pô, vamos upar a parada toda aqui, parceiro. Vamos que vamos. Mas eu não achei que foi o... Seus heróis têm memórias que podem ser equipadas. Como assim? Como assim? Não sei o que é isso. Memórias que podem ser equipadas. Vamos lá. Vamos ver. Quais estão intrépidas. Vamos olhar uma coisa por coisa. Floresta temporária. Ah, olha aqui memórias. O que é isso? Selecionar memória. Elogio paterno. Início de combate. 20% de chance. Ou... Mais um de velocidade. Travessura inofensiva. Ué, todos são mesmo? Todos são o mesmo. Se eu gastar 20, eu consigo... Já começar. Mas eu acho que toda vez eu vou ter que usar isso. Mais velocidade ou chance de dar um... Cara, mais velocidade. Mais velocidade para todo mundo. O que é isso? Não tem mais memória? Era só para duas pessoas? Só para duas pessoas? O que é isso? Ah, olha aqui. E você? A gente upa aqui mais um pouquinho. Ué, caraca. Agora só aqui? Mais 15. Vamos, quero nem saber. Vamos ver. Início do combate. Intervalo de sorte. Tá bom. Pô, legal isso. O que é que a gente vai upar mais? Resistência aqui. Habilidade pitada de prevenção. Pô, pitada de prevenção agora daria... Cara, então eu tenho que voltar com pitada de prevenção. Fica com armadura também. Não, não gostei isso não. Ah, isso é um berloque. Você pode encontrar esse berloque. Eu não gostei muito desse berloque não. Não gostei muito desse berloque não. Deixa eu ver você aqui. Mais resistência. Já começa o combate. Ah, esse é bom, cara. Só não pode errar, mas esse é um belíssimo berloque que você pode achar. Gostei. Vamos... Quero ver o... Isso aqui. Menos 12% de recursos para reparar a carruagem. Mais dois espaços de inventário. Pronto. E a gente usa o último pontinho aqui. Para pegar... Alguma coisa. Intoxicante revigorante. Mais 25% de resistência à morte por 3 turnos. Mais 6 velocidades às portas da morte. Mais 3% de crítica às portas da morte. Pô, isso é bom. Isso é bom. Maravilha. Vamos embarcar. Vamos embarcar. Vamos embarcar. Porque agora pela primeira vez a gente vai conseguir... Ver a segunda fase de verdade. Conseguimos na primeira que chegamos na montanha e matamos. Mesmo sem saber que tinha que chegar lá. Só com item de cura. Sem um item de proteção. Só proteção mental, se fosse o caso. Que sentimento. Que sentimento. Bora lá. Vamos ver o que a história conta aí, o que estava rolando. Seis chamados vociferais para trazer nossos conhecimentos antes da faculdade... ... foram perigualmente prematuros. Segundo os gaps nos entendimentos... ...fazeriam risco de ridicule... ... ou pior... ... roubamento. Quer dizer que a culpa de tudo isso... ... é de uma pesquisa do oculto que a gente fazia numa universidade? Isso é uma forçação de barra? Será que não? Gostei do time. Vamos manter. Eu queria destravar essa galera, mas não conseguiu incluir a missão. Nascido do sangue. Vamos ver as habilidades dela. Está de boa. Você está com as habilidades certas? Sim. Ok. O vale. Ah, volta para o vale. Então está de boa. Mas o vale fica mais difícil, será? Não. Parece que é igual. Vamos só pegar o negócio aqui que a gente tem. Vamos deixar com dismas? Pode ser com dismas. Vambora. Uma casinha maneira ali. Vamos atropelando os negócios aqui tranquilamente. Será que essa fase 2 é muito mais difícil que a fase 1? Vamos ver. Já vai dar para ver aqui na primeira luta. Já vai dar para sentir, né? Eu acho. Não. Tranquilo. O problema é que está com a luz fraca, né? A luz está fraca. Mas a gente pode... Já sai atacando ali, ó. Você já puxa ela. Traz ela aqui para frente. Por que não puxou? Não tem problema. Golpe fatal. Melhor que não tenha puxado que ela fique ali atrás. Não tem problema. Combão. Infecção forte. Finto. Inverte a sua posição. Vamos para frente agora. Eu vou CP. Golpe fatal. Na testa. Pouco dano. Pouco estresse. Foi tranquilo. Mais 2 de maestria. Passe para o Yin. Restem e resumple. Te espera. Agora eu passei daquele super boss e não ganhei nenhum loot, pô. Adoro loot. Fiquei triste. E tem a montanha lá no final. Perdoa as velas. Cruzada acabou há muito tempo. Os defensores transformaram as cilindras. De novo. Mas eu já fui buscar o último dos cruzados. Tem que avançar na cruzada perdida. Mas onde que a gente avança? Não sei. Pega tudo. A gente vai botar ali. Vamos tentar ir no cruzado agora. Putz, mas a gente começa sem maestria nenhuma, é isso? Começa do zero? Pô, aí não gostei não. Então... Tuxê. E... Cara, isso aqui acaba que... Que é legal, cara. Tá dando nos dois primeiros. Tô gostando dessa habilidade. Vamos usar aqui a maestria. Já foi bazar. Temos quarenta. Temos quarenta. Temos quarenta. Relacionamento positivo. Cara, isso é bom de cura também. Mas eu quero relacionamento positivo. Me pareceu a coisa mais útil. Novamente aqui, menos velas, porém mais resistência às coisas. E menos... Parece assim, o jogo fica mais fácil. E... Preciso de mais bujingangas pra conseguir comprar as coisas decentes aqui. Vamos comprar cartas. Vamos comprar frasco de uísque, dois. Vamos comprar resistência a isso? Não sei. Pomada de cura, com certeza. Pomada de queimaduras. Antiveneno. Vamos comprar esse aqui, ver se a galera quer comer dessa vez. Gastamos tudo, né? Vamos lá. Itens de pousada. Primeiro de tudo. Vamos botar aqui no carroceiro. Bota o troféu. Bota o foguinho. Bota o mascote. Sim. Segundo. Itens de pousada. Cartas. Fiquem felizes. Sejam amigos. Por favor. Isso. Alegria. Felicidade. Animação. Oh, cara... Esqueci que esse cara não bebe. Pronto. Todo mundo alegrinho. Mas comer vocês comem, né? Ok. Acho que a gente fez tudo. Agora é só colocar... Os itens. Você pode ficar com isso. Você pode ficar com isso. E você pode ficar com isso. Beleza. Olha o dentro. O que que a gente vai? Névoa da Guerra. Evite a Torre de Vigia. Tudo bem. Daria pra fazer. Oxeirumi. A gente nunca foi no Oxeirumi. Vamos ver Oxeirumi. Conclui essa região sem itens de cavaleiros equipados. Já era. Já tem os itens, mas não tem problema. Eu quero ver esse Oxeirumi pra ver o que que tem. Descansaram uma noite. Só foi seguir em frente, claro. Esse time é o time, velho. Eu queria destravar o cruzado ali. Tem que ver onde é que destrava o cruzado. Oxeirumi. Caraca, que lugar feio, hein? Peraí, vamos olhar. Muito grande? É. Vamos começar. Não quero ir direto pro luta de chefe, não. Esconderijo de suprimentos. Me parece interessante. Vamos começar pra esquerda. Todo mundo quer ir pro esconderijo. Pro desconhecido. Não, vocês são loucos. O esconderijo parceiro. Só a Sahar sabe o que tá pensando. São todos burros. Vamos ver como é que a luta nessa segunda fase tem alguma dificuldade extra. Tomara que não. Tem que bater neles. Não tem jeito. Bate aqui. Vai tomar sangramento. Paciência. Não tem jeito. Se eu tacar isso, vou tacar fogo nessas coisas. É uma boa. Dá mais um pouquinho de dano nisso. Explosão de metralha. Pega no cara. Que beleza. Isso aqui também. Pega nos dois. Isso. Estocada. Ai. Parti. Já quebramos o primeiro. Ótimo. Maravilha. Então. Posso tirar o gás cegante. Botar aquele outro que pega, que taca... É... Veneno lá nos dois últimos. Adagas reluzentes pra pegar nesses dois. Vou matar esse com rapidez. Acho que a ideia de matar ele é melhor. Por um. Por um. Bom. Você não precisa atirar nesse cara mais. Ele já tá morto. É pancada aqui mesmo. Sei que você vai sangrar. Sei que você já tá sangrando. Ahn... Aqui pra dar dano no segundo bagulho ali ó. Outro impedimento. Clearado com impunidade. Boa. Três e quatro. Tá! Fui. Devia aberta. Resistiu o sangramento. Cura ela. Mais importante do que matar o outro. Ai! Portas da morte já? Passa o turno. Pra você recuperar a vida. Pinta nele. Eu curo ou eu ataco? Se eu não atacar ele vai me dar mais dano. Troco fatal. A gente encara a vida baixa do Dismas e paciência. Que isso? Mulher de prata. Raio de esperança. Eu podia ter tomado o negócio quando fiquei a Portas da Morte. Bem mole. Mas essa luta foi mais difícil do que eu achei. Sem minha admiração relutante. Vamos dividir um frasco. Estou com muita sede. O que é isso? Esconderijo do Acadêmico. Vamos pegar coisa do tipo. Pode giz. Pode neutralizante. Erva de fumo. Mensageiro do vento. E se 25% de ignorar resistência a isso. Ah, meu irmão. Vou botar isso com certeza. Espera aí. Paracelsus. Contigo mesmo, né? Para você poder causar bastante dano desse. Com as suas explosões nocivas. Aliás. Vamos tirar isso aqui. E vamos voltar com a Granada de Peste. É isso. Aqui. Desconhecido. Depois... Combate. Depois estou redivigindo. Me parece ruim, não. O do outro lado tem a vantagem. É um... Uma coisa... Uma batalha, mas tem recompensas. Tem uma vela. Uma vela só. Vamos desconhecido. Tem mais gente querendo. Pense em tudo que podemos ensinar as pessoas. Mais uma barricada. Tudo bem. Vai dar certo. Vai dar certo. Cara, eu queria ter um jeito de atacar com ela. Sem ela ficar sangrando o canto todo. Resistiu. Boa. Metralha nele. Granada da pé. Chuva de magnésio. Sim. Está quase indo para o saco isso aqui. Partiu. Mas sempre vão no cara. Beleza. Melhor ter ido nela. Tudo bem. De boa. Tu já detona isso aqui. Resistiu ao sangramento. Tiro a queima-rota. Está na fuça a dele. Causou mais quatro a ele que está lá atrás. Eu acho que já está tomando o foguinho também. Para de atacar meu amigo porra. Para Celso. Bom que incendiário naquele rapaz lá atrás. Pronto. Não dá para curar ele. Então dá para a gente envenenar. Putz. O cara... O cara resistiu. Para curar ele. Não dá para curar ele. Chocada nela. Está de boa. Tiro a queima-roupa. Nove no meio da cara. Putz. Mas ele foi lá para trás. Agora ele está protegido. E vai atacar de novo esse cara. Que inferno. Pronto. Estou pro saco. A barricada sobreviveu e eles morreram. Tá bom. Estão atacando dismas demais. Pomada de cura. Faz o seguinte. Dismão da massa. Troca isso aqui por enquanto. Depois a gente bota isso de volta. Você vai precisar se curar parceiro. Não tem jeito não. Não tem jeito. Mais um aqui para ver se a gente arruma mais uma coisinha ou outra. Mais um dinheirinho para lá e para cá. O que é isso? O santuário da reflexão. Quem é que a gente vai upar agora? A Audrey. Um golem antes de dormir. Ela matou o marido com um golem antes de dormir? Foi isso? O maridão. Aplacar. Calma, querido. Segura a onda. Xilique ameaçador. Porra, ela vai se estressando. Se oculta. Diminui o estresse. Deixa ele acalmar. Onde está você? Pitzeiro. Xilique. Piti. Invernene a bebida dele. Invernene a bebida dele. Como ousa. Ves mundos grandiloquentes. Sim, sim. É claro. Respire fundo. Calma. Calma. Onde está você? Respire fundo. Vamos ver. Deve ter uma hora que ele permite que a gente ataque isso. Olha lá. Ficou bêbado. Letárgico. Agora é a hora. Metei um venenão da massa. Toma um gole só. Vai, parceiro. Rebe tudo, garoto. Bão. Respire fundo. Logo ele vai cansar. Tomou metade. Onde estava você? Respire fundo. Deixa que vai rolar. Vai ficar bonito. Toma. Ela escutou. Smircando. Como suas apólogas vazias. Vem desesperadas. Tô com drogas. Tô com drogas. Tô com drogas. Replica afiada. Pô, mas dá um negócio aqui que não é legal. Não sei. Vou pensar porque que eu colocaria isso. Vamos. Vamos em frente. Vamos em frente. Qual o problema? Olha pra lá. Eu sou idiota. Pô, meu irmão. Para de falar besteira. Mais uma vez. O mesmo esquema. Todo mundo tá de armadura. Tá bom. Tá bonito. Causa um belo dano. Novamente. Nossa. Que dano crítico absurdamente bom. É... Quebra isso. Quebra isso. Quebra isso de uma vez. Quebra isso de uma vez. A gente já vai poder atacar esse cara. A esposa não assina você. Vem. Isso. Isso aqui tá morto, né? Ele tá morto. Se ele tá morto... Cura ela. Vale muito mais. Vai atacar quem? Ela de novo. Mas tá de boa. Veio aberto. Explosão na minha... Cara, vou usar isso aqui. Que causa dano... Sem eu tomar dano de... De... Sangramento. Que nem eu vou precisar dar agora. Ou então eu faço assim. Vou atacar isso. Mais uma pancadinha de leve aqui. Chuva de magnésio. Pô, mas o bicho... O... O... A barricada resistiu ao fogo. Aí é esculhambação, né? Toma-lhe facada. Lindo crítico de 10. Lindo, lindo, lindo. Se prepara. Não quero que você ataque, não. Então inverte. Faz a finta. Faz a finta. Pronto. Golpe fatal. Foi pro saco. Tomamos até uma quantidade alta de dano, na minha opinião. Pegamos umas bandagens. Também podem ser outros se a gente encontrar mais barricadas dessas. Vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa aqui. Cura. Remove fogo. Cura. Eu vou tirar isso. E vou botar as bandagens. A gente não tem visto muita gente que cause dano de... De veneno. Então... Vamos indo. A torre de vigia. Ótimo. Vamos olhar tudo. Vamos ver tudo o que que tem aqui pra frente. Poder escolher bem. Continua a história. Toca de criatura. Hospital. Acumulador. Encontro de assistência. Eu não sei onde é que é o negócio pra... Pra salvar o cruzado. Cruzado de esquerda e de direita. É... Vamos aqui, não. Só tem o caminho mesmo. Mais uma barricada. A luz tá ficando fraca. Será? Gente, não tinha um negócio de luz. Vamos botar esse negócio de luz aqui? Com alguém? Acho que dá pra sobreviver sem uma pomada de cura um turno. Vai lá. Vamos tacar isso pra gente melhorar a nossa luz. Vai. Veja lá. Um lugar para refletir. Lembra. E reconcilia. Eita, que que é isso, meu irmão? Que bicho feio do inf... E esse aqui? Caralho, os bichos são muito feios. Mas esse aqui é o mais feio de todos, com certeza. Eles têm defesa alta contra a infecção. Esse especialmente. Sangramento baixo, ardor baixo. Então vai ser na pancada mesmo. Sangramento. Sangramento. Porra, eu falei que era baixo no sangramento. E mesmo assim foi, né? Tentar matar. Isso. Isso que eu queria. Vamos já jogar o magnésio. Já destrói essa. Puxa todo mundo pra dentro do nosso alcance. E rolou um crítico ainda, hein? Ótimo. Talho. Painel de instrumentos. Amor de mãe. Caraca, o nome dos ataques dos bichos. Amor de mãe. Esse bicho tem amor de mãe aonde? Jogar um raio de esperança aqui pra gente melhorar. Bay. Na lesma gigante. Finta. Vamos pro ataque agora. Vamos pra cima. Toca o balarval e tome. Existiu. Só porque eu falei que ninguém tava dando dano de... De... Veneno, esses bichos dão, né? Aqui não tem muita opção. É combo e torceu pra pegar a infecção. Pegou. Sete de vida, ele vai tomar seis. Mais uma ajudinha pra morrer. Matéria orgânica. Nossa, sete de dano. Morra, maldito. Explosão nociva de novo. É o que tem pra hoje, mas esse vai resistir. Não resistiu. Que espetáculo. Avanço do duelista neles. Golpe fatal. Dá pra curar. Ah não, você não é que cura. Dá... Não vou gastar isso aqui nela. Essa luta tá vencida já. Não vale a pena. Tá capaz. Pronto. A luta tá vencida. Pô, isso aqui é bom demais. Cinto de corrente. Vamos botar aqui. Quem que a gente vai querer que cure mais fácil? Eu não tô ligando pra se os caras estão empurrando a gente. A gente não tem muito estresse de mobilidade não. Você ser curado mais rápido? Pode ser. Gostei. Item de carruagem. Pô, eu só usei isso aqui uma vez. Esqueci. Podia ter usado mais, né? Tudo bem. Tudo bem. Mais um sino de... Eu vejo um sino aqui, por isso que eu falo sino. É santuário de reflexão. Vamos lá, vamos continuar com a história da Audrey. Vergonha da riqueza. Ah, você não tem que ter vergonha da riqueza. Eu só matou, cara. E deve ter sido morta com ele. Ah, por isso que ela virou ladra de covas. Estocada. Avançar 2. Mas eu não gosto que essa mulher avance. Ela teria que ter alguma... Ela tem que ter um combo pra voltar. Quer ver? Ela tem algum de voltar? Não, nenhuma das habilidades... Deve ter a habilidade mais pra frente pra ela voltar. Mas ainda preciso de outra habilidade pra fazer o combo dela aí e voltar. Porque senão a gente tá ferrado. Se ela só for... Aí é ruim. É até que tá mais fácil do que eu tava imaginando essa segunda parte aqui. Nossa, agora ferrou porque a gente tá com 2 de supressão, hein? 2 de supressão... De aversão, na verdade. Supuração da aversão. Parece que nunca fizemos progresso. O que que é isso? Ah, olha ele aí. E aí o acumulador. Vamos comprar alguma coisa? Será que tem um berloque maneiro aqui de 50? Daqueles... Porra, 61. Mais 25% de cura recebido de habilidade. Mais 25% de... Porra, cara. Isso é demais, cara. Resistência a estresse e a morte, cara. Vou comprar isso. Não quero saber. Vou comprar. E aqui? Vamos comprar isso pra quando a gente chegar na pousada, se a gente conseguir chegar. É... Resistência a isso eu gosto. Resistência a isso eu também gosto. É a mesma. Diminui isso. Isso aqui eu tenho bastante ainda. Tá de boa. Vamos botar em quem? O nosso berloque. Eu acho que tem que ser na Paracelsus. Porque é o que mais cura, né? Ela tem que resistir a morte. Próxima luta a gente precisa... Bom... Precisa jogar o foguinho aqui. Pra esquerda... Combate de barricada e continua a história da reflexão. Pra direita mais aversão. Não quero. Eu quero a esquerda. E todo mundo fora a Sarrar... Quer a esquerda também. Vamos pra barricada, não tem problema. Vamos tacar... Foguinho. Inimigos saudáveis. Eles não são tóxicos. Bom, começa aqui com as adagas básicas. Causando aquele dano maneiro. Você, taca raio de esperança. Vamos melhorar esse fogo aí. Crítico. Coisa boa. Coisa bacana. Coisa feliz. Ataque. Nove de vida. Com um sangramento de leve. Mas já está bem ferrado. Arremessar lança. Chuva de magnésio já? Já. Putz, resistiram. Os negócios resistiram. Sacanagem. Estocada sempre nele. Estocada sempre nele. Fih. Melhor... Por que não melhorou o foguinho? O que que rolou aqui que não melhorou o foguinho? O que que rolou aqui que não melhorou o foguinho? Medicina de combate. Estou certo. Esta peça, pelo menos, tem sido tentada. Fei. Quebrou. Vambora. Você agora. Dardo envenenado. Será que ele resiste? Resiste. É 55 de resistência. Muita coisa. É 55 de resistência. Muita coisa. É... Não precisa. Acho que... Acho que está... Acho que está sob controle. 5 no meio da fuça dele. Golpe fatal. Fisa boa. Hum... Coisa nociva. Resistência. Tudo bem. Paciência. É o que tinha para hoje mesmo. Ah, ela está aqui na frente. Isso não é bom. O máximo que ela pode fazer é dar uma estocada na cara dele. É... Vai de novo. Uma hora vai pegar. Crítico. O crítico falou a infecção. Tá bom. Estocada nela. Ai, 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 ai. Aproveita que você quebra uma armadura. Boa. Time. Time bom. Cai aos meus pés, seu trouxa. Agora eu não entendi porque que o negócio não passou de 60. Eu estava no 60, eu usei o segundo foguinho e não deu nada. Não aconteceu, foi nada. O objetivo já vai concluído. Use um raio de esperança. Somos 3. Mais uma história. Senta aqui lá, vem história. É contigo mesmo, querida. É sua última? Não, é penúltima. Podre de rica. Caralho, que nojento. Espera um pouco. Ahhhh. Deve ser ratos. Espreita. Avançam. Tem alguém aí? Deve ser ratos. É isso? Não, voltou lá para trás. Não adiantou nada. Espera aí. Será que eu pulo um turno? Ah, tem que ver quais que ele está observando, né? Não tem jeito, eu só posso vir para cá. Não posso esperar? Ele vai me ver. Não estou entendendo. Andei um. Está vendo esses dois. Espere um pouco. Tudo bem. Devem ser ratos. A gente avança. Tem alguém aí? Tudo bem. Está olhando. Abrir caixão. Só poeira e ossos. Abrir caixão. Agora a gente tem que dar uma recuada. Beleza. Deve ser ratos. Maravilha. E agora? Picareta na cara? Haha, moleque! Agora é só roubar tudo, chassuz. Não posso abrir esse toda vez? É isso? A acertação requerá honestidade. Paiante como pode ser. Não consegui. Porra, que vacilo. Acho que eu demorei demais. No próximo eu acho que eu já entendi o esquema. Eita, tomamos um dano aí em alguma coisa, hein? Tomamos o dano na armadura do bicho. É a última batalha e a gente chega na cidade ali na coisa. Será que a gente consegue? 38. Calma, calma. Que a gente precisa usar... Que a gente precisa usar... A paradinha aqui. Explosão. É, isso aqui dá para usar bem. Coloco todo no primeiro. Tá envenenado. Puta, resistiu. 52. Deu uma melhorada. Avanço do duelista. Como eu noturno. Toma oito. Tem um cubo de sangue. Toma de volta também, para deixar de ser otário. O cara e sua crença. Oro, oro, oro. A gente precisa focar aqui, cara. Inclusive é o bicho que ainda vai atacar. Picaretada na cara. Proteção quebrada. Ele vai morrer. Então tá bom. Então vamos de veia aberta aqui no segundo. Mete um sangramento. E você? Mete uma finta aqui. Regeneração. Regeneração. Tudo que eu não queria. Chuva de magnésio. Ai! Mas toma um contra-golpo. Não minimamente. Toma também. Vamos lá. Cura ela. Com as bandagens. Em segundo lugar. Dar desvenenado. Resistiu. Desgraçado. Acima do touché. Não resiste não. Não. Frecção. Toma. Execução na cara. Pra deixar de ser otário. E agora? Toma de ossos. Bicho cheio dos ataques e defesos. Não sei o que. Ainda bem que ele causa pouco dano. Não. Eu vou de veia aberta. Vamos causar o sangramento nesses tentáculos repulsivos. Vamos puxar esse cara aqui pra frente? Não conseguiu puxar. Cura ela. Cura ela. Não vamos dar mole no final. Acaba perdendo uma unidade de bobeira, né? Cama da carne. Tá todo mundo bem ferrado. Puxa de novo. Palpe fatal. Veste. Infecção. Putz. Nada que eu faço acerta ali. Toma ali facada. Toma ali facada. Toma ali facada. Espetáculo. Mais 25 de chama. Mais um de maestria. Eu odeio essas coisas que diminuem cura. A cura pra mim é o mais importante nesse jogo, cara. A cura. Sem cura tu vai pro saco rapidinho. Uma comida fortificada. Uma bebida forte. E, finalmente, Tais mutações na vida vegetal. E é isso. Chegar um. Vamos ver quanto que a gente ganhou aqui. Pô. Tava esperando morrer de primeira na segunda fase. Até que fomos bem. Germofobia. Parasita do deságua. Sabe onde encontrar recursos de um deságua. Matador de suínos. Execução 2 contra suíno. Nunca vi um suíno, então... Sei lá. Nesse jogo, né? Cabeça machucada. Início do combate. A chance de... Tá perdido. Vamos lá. Continua. Mais um de maestria. Vamos botar em quem? Primeiro. Vamos usar as cartas, né? Segundo lugar. Vamos botar a resistência aqui em alguém. Pode ser... Você. Pode ser você. Mais uma comidinha. Ah! Temos mais... Temos quatro de maestria. Um ponto para cada um. Vamos botar no desengajar que a gente chama. Vamos botar... A veia aberta. Vamos botar... Vamos botar... Do bom e velho dardo envenenado. E vamos colocar... Na cura. Em cima de combate é tudo. Carroceiro. Inserta aqui. O que é? 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 A gente pode comprar no bazar. Quase nenhuma grana. A gente gastou bastante dinheiro no caminho. Eu acho que isso aqui é essencial. Temos muito intoxicante revigorante. Isso aqui eu vou até jogar fora para não confundir. Isso aqui pode até ser útil. Vamos meter um frasco de uísque aqui para a galera. E... A velocidade maior. Vamos botar aqui. Sarrar. Resistência. Pode ser. Vamos dar um isquinho aqui para você... Com você. Dismas. Bata isso aqui. Mais velocidade para o Dismas. Quanto que o Dismas tem velocidade no total que 8. Tá bom. Selecionar a rota. Visitar um oasis. É o labirinto. Nós vamos para o labirinto no próximo vídeo galera. Espero que vocês estejam curtindo. Já estamos na segunda fase finalmente. Estamos avançando. Esse jogo é muito legal. E a gente já conseguiu destravar todas as habilidades de alguns personagens. A gente precisa destravar mais ainda. Destravar mais personagens aos pouquinhos. A gente vai descobrindo como é que a gente faz isso sempre juntos. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Até a próxima. E eu fui. Enquanto isso a gente vai indo para o Emaranhada aqui. E vamos descobrir quais são as próximas relações que a galera tem. Valeu galera. Fui.